Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 18 Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até chegar o dia perfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Há quem diga, quem precisa de sabedoria, olhe a Deus, né? E leia provérbios. Para que você possa encontrar todos os conselhos necessários para a nossa vida cotidiana e cristã. Nós necessitamos de sabedoria. O salvo em Cristo, além de ele receber a sabedoria divina, ele encontra mais sagradas escrituras. E o livro de Provérbios, esse livro escrito por G.P. Dias, conhecido por Salomão, por toda a igreja e por Rúdios, é um livro que está recheado de conselhos para que a gente possa alcançar a glória, a perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu leio esta passagem, estudando, olhando e pedindo a Deus uma palavra, eu vi que o justo, ele é como a luz da aurora. Nós sabemos que a aurora é quando o dia vem raiando, que vem lá do O, Oriente. A palavra Oriente vem dessa luz. É o mesmo lugar para onde Abraão mandou todos os filhos de Ketúni que ele teve com ela. Para que eles não importunassem a Isaac. Foram todos mandados para o Oriente. E a descendência de Isaac está lá. É a descendência asiática. Por isso que, quando ele despediu, ele deu presente a Israel. E hoje esse povo é o que mais fabrica presente no mundo e tem uma alta tecnologia. Isso é profético. Mas eles virão um dia, quando o rio Tigre, as águas dele secaram, eles virão não para guerrear contra Israel, pensando alguns, mas eles virão para proteger a Israel também. Mas isso é outra história. E quando eu li essa passagem, eu vi que o justo, o significado dessa palavra no hebraico, quer dizer, achar, quer dizer, aquele que anda em caminho recto, que não faz curva, que se desvia do mal. Isso é o significado da palavra justo. Porque a justiça de Jesus está em nós. E essa justiça, ela veio, segundo uma projeção profética do profeta Ezequiel, no capítulo 31, versículo 11. Quando aquele que era portador da luz, perde a luz e ela passa a ser agora desse justo. Quem são os justos? A igreja. E esta luz, que é também no hebraico, quer dizer ó, quer dizer fonte de luz. Quem que é essa fonte de luz era ele, o cruzeiro? Aí Ezequiel diz que o Senhor entregaria ele nas mãos da fonte da luz, ou seja, de um povo. E quem é esse povo? A igreja. Porque foi conhecido antes da fundação do mundo pelo Senhor. Então nós fomos em terra para ser predadores de demônios. Por incrível que pareça, a igreja às vezes alguém está assustado nisso. Mas a igreja tem poder e autoridade contra as hostes. Poder e autoridade contra os principais. Poder e autoridade contra os dominadores. Ou seja, não é um poder aquisitivo, ou seja, dinheiro físico. Não é um poder material. Não é bens materiais. É um poder espiritual. Porque só esse poder, que é uma palavra grego que vem, que se chama exoxia, que quer dizer um poder, além do poder humano e material. Só esse poder pode reprimir as forças do mundo das estrelas. E o único portador desse poder se chama igreja, igreja. Só a igreja que é a portadora da luz, só ela tem esse poder. E é por isso que Jesus chama muitos que aí estão fora.